Fazer uma resposta aqui da Angela Projetos, né, de Interiores. Ela aqui, certamente foi da CCB, ainda é, confia, né, mas eu não estou aqui pra poder fazer ela deixar de crer nesse Deus que pra mim não está valendo nada, deixar de crer nesse Jesus que não está valendo nada, na CCB. Eu estou aqui pra falar aquilo que eu tenho visto, que eu tenho passado, e conforme ela falou, pra mim aqui foi muito bom, né. Então ela diz aqui, né, que concordava comigo, que eu estou falando. Meu pai saiu de casa, tinha 15 anos, ele ficou, cinco filhos, ninguém, da graça a CCB, vieram trazer uma cesta básica. Nunca ninguém veio socorrer com o material, com o material, e não foi, se não foi minha mãe pra fazer faxina. É, vender sorvete, né, fazia até as duas horas da manhã, né. E os meninos do bairro com a caixa de isopor, vendo onde tem Deus, né. Ela fala assim, vendo onde Deus o amor tem ação que ouvimos que tem tanto mil aplicados pra fazer templos humanos. Já tá dizendo aqui, é, que ela viu, tem muito dinheiro aplicado aí pra fazer o templo, mas se precisou, não ajudou elas. Eu tiro o chapéu pra sua mãe, pra vocês, porque vocês conseguiram vencer na vida. Meu pai morreu, eu era pequeno, e ficamos com três em três. Minha mãe também batalhou, é, igreja nenhuma veio dar dinheiro pra ela. Pelo contrário, ela levava algum dinheirinho na igreja, né. Então, eu tiro o chapéu pra elas, que vocês conseguiram vencer, como nós também conseguimos vencer, né. E só a única coisa que cai do céu é trabalho, né. É trabalho. Então, aqui, né, aqui, e ela diz, a Ângela Projetos, né, ela disse aqui, a Irmandade se fez fadiga, pergunta como um irmão que tem o Espírito Santo dentro dele, era usado por Deus no ministério, teve essa coragem de tirar sua vida. Tá, é, que, uma passagem de Cristo esteve na Terra, uma das suas passagens, disse-lhe, se nós criemos nele, faríamos obras maiores que a dele. Na CCB, estamos vendo muito, na depressão, câncer tomando conta agora. Suicídio, precisamos orar pra todos eles, né, que estão cegos. Então, tá aqui, eu digo aqui para a Ângela, né, ou para os demais. Aqui, a Americana e Santa Bárbara é emendado junto, umas 30 igrejas. Vamos pôr uma pela outra, 300 pessoas. São 900 mil pessoas. Não se encontrou um que possa orar, porque aqui nos hospital tem gente muito pior, tem gente que está morrendo de gente nova, tem gente precisando, nunca encontrou um e não vai encontrar. E não vai encontrar ninguém que isso aqui, fazer obras maiores que eles, não, né. Aí, como ela disse aqui. Eu creio que Deus é poderoso, e se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, alcançamos o milagre, sim. A palavra de Deus nos ensina verdadeiro problema que na CCB estamos a sã doutrina, que a Bíblia, na CCB, é a palavra que é pregada pelos cooperadores anciãs. Muito bem, né. Então, ela diz aqui. Se tivermos fé com um grão de mostarda, fazíamos obra até maior que a dele. Oras, em 900 pessoas, não tem um, e nunca vai ter, em lugar nenhum, não existe. Multiplica aqui tantos milhões de igrejas que tem aí, 25 mil igrejas, cadê um para orar e libertar? Não existe um. Agora, Jesus Cristo errou. Até eu pensava que o menor grão era da mostarda. Mas não é. Essa árvore da mostarda, se nós formos pesquisar ela, dar um olho, ver, ela tem o máximo de dois metros de altura. A menor sementinha que tem é a do morango, eu deixei ele secar. Fica aquela sementinha muito miudinha aí, você pode plantar novamente. Então, o Senhor Jesus errou nessa parte aí. Ele errou, esqueceu, não sabia, coitado. Se tiver gão, fazia as obras maiores que ele. Não existe nesses 25 mil tempos, esses cinco cheios de gente, não existe. Eu vou fazer um vídeo sobre o Espírito Santo aqui também. Se você tiver oportunidade, pode ver. Agora, na CCB não existe palavra guiada. Como esse cooperador, ela mencionou aqui também, como pode um homem desse que era guiado, né, fazia a vontade de Deus, pregava, obedecia, e ter coragem de se matar. A palavra pregada na igreja nunca foi guiada. Foi sempre prática da vida, do conhecimento do homem, pregar aquilo que ocorre na vida do seu próximo. Então, coincide alguma coisa, dá certo, porque eles pregam na prática. Não assim é revelação. Não existe revelação nenhuma. Tanto é que os anciões aí tem muitos, não todos. Tem amante, né, desvia o dinheiro da igreja. Isso tá cheio. Onde corre o dinheiro? Tem essas, tem esse desvio de dinheiro. Agora, eu não posso dizer que eles ganham salário, que a maioria não ganha salário. Pode ser na central que há o desvio de dinheiro. Eu pedi uma vez uma cópia do banco lá, me dê pra mim que eu vou desmascarar. Como é que eles falam que não ganha? Os mais ligeiros ganham dinheiro. Se desvia. Agora, se ele é registro de carteira, não sei. Eu não posso dizer. Não posso dizer. Mas tá bom, é só por aqui. Eu vou ficar por próximo aqui. Eu vou ficar por aqui.